E quanto às saias e os vestidos? Bom, vamos falar primeiro das saias. As saias, eu acho que o mais interessante é você usar saia no modelo Evazê. O que seria isso? O Evazê é que ela é mais justa na altura da cintura e ela abre um pouquinho em direção às pernas, como se fosse uma letra A. Esse é o famoso corte Evazê. Ela se abre suavemente na região das pernas, então não fica aquela coisa muito agarrada na perna, dando a sensação de que o quadril é maior. Isso serve também para os vestidos. Falei da saia, mas o vestido Evazê é a mesma coisa. O vestido Evazê normalmente é um corte mais reto, que é na parte do busto, a cintura é mais marcada e aí abre a saia no modelo fazendo um A, fazendo o Evazê. E o legal é você optar então por vestidos que tenham um tecido mais fluido, um tecido mais leve, que dê um caimento melhor no corpo. Eu acho que aqueles vestidos que tenham o tecido mais encorpado, normalmente o caimento não fica legal nesse tipo de modelo. Então, se você optar por tecido mais fluido, com certeza o seu quadril vai ficar mais disfarçado. Outro modelo também de vestido que fica legal para o tipo de corpo, que tenha o quadril largo, é o modelo trapézio. O modelo trapézio é quase, é muito parecido com o Evazê, só que o trapézio, ele já começa a abrir um pouquinho daqui de cima, tá? Então, como se fosse um triângulo, vamos colocar assim, né? O trapézio, ele já começa a abrir já da altura da cintura e vai, continua Evazê até a parte de baixo. Então, eu acho que é um modelo legal também. Para quem não gosta de marcar muito a cintura, que está com um pouquinho de gordura nessa região do abdômen, eu acho que até o trapézio é mais interessante do que o corte Evazê propriamente. Os vestidos também em linha reta, que a gente fala, sabe estilo túnica? Que é aquele que você joga e é um corte bem solto no corpo, sem marcar nada. Esse túnica também é legal para quem tem quadril largo. Acaba criando uma linha vertical reta no corpo todo, disfarçando bem essa região. E qual vai ser também o comprimento ideal, tanto para saias como para os vestidos? Bom, eu acho que o comprimento midi, eu gosto muito, para quem tem quadril largo. O longo, eu também gosto, quando você usa com rasteira, até mesmo com salto. Um comprimento que eu não gosto muito é o mini, tá? Então, por exemplo, a mini saia ou uma saia mais justinha, mais agarrada e aí mais mini, eu acho que não fica tão legal, porque chama muito a atenção para a área da coxa. E normalmente, quem tem o quadril largo, tem a coxa mais larga e mais grossa um pouquinho também, né? Então, vai acabar chamando muita atenção para essa região do corpo. O que não vai valorizar para quem tem o quadril volumoso também. Agora, uma dica extra para quem está usando esse tipo de vestido que eu estou falando aqui, ou mesmo saia, é muito legal optar por um calçado, um sapato, que tenha a mesma cor da sua pele. Isso alonga tanto, gente, vocês não têm ideia. Então, por exemplo, um Scarpan Nude, né? Para você que tem a pele clara, assim como eu, um Scarpan Nude ou uma sandália da cor da pele, né? Assim, beige, puxada para os tons pastéis mesmo. Eu acho que fica muito legal e dá aquela sensação de alongamento das pernas. Porque quando você coloca um sapato escuro, e no meu caso, por exemplo, um sapato preto, já dá aquela quebra de visual. Então, você olha, eu estou com um vestido midi e um sapato preto, já tem aquela quebra embaixo. Agora, quando eu estou com um sapato, por exemplo, do meu tom de pele, faz como se fosse um alongamento, e aí você não tem aquela quebra ali embaixo, consequentemente, você vai parecer mais alongada com essa cor de sapato. Outra coisa que eu acho que é uma dica, assim, tipo uma ilusão de ótica, mas eu acho que faz todo um efeito legal, são os vestidos e saias que têm fenda no meio. Sabe aquela fenda bonita? Que pode ser muito discreta, dependendo da altura dela. Eu acho que valoriza demais as pernas e fica muito bonito. E dá essa sensação de alongamento também. Então, quem tem o quadril mais larguinho, aposta, talvez, numa saia de tecido bem fluido, com uma fenda no meio, até a altura do joelho. Vai ficar lindo, vai valorizar as suas pernas, e, consequentemente, vai alongar essa região do seu corpo. Olha, eu vou dar uma dica aqui também para os vestidos de festa. Então, vestido de festa, eu digo, é casamento, formatura, uma ocasião mais formal. Você precisa comprar um vestido de festa e você tem o quadril mais larguinho. O que você vai pensar? Primeira coisa, eu vou pensar num vestido que tenha bastante pedraria, ou bordado, ou aplicações de miçanga, aplicações de IP, na parte de cima. Foi o que a gente falou antes. Tudo que vai valorizar a parte de cima do seu corpo vai atrair menos atenção para a parte de baixo. Então, é interessante buscar elementos mais, de repente, mais brilhantes, mais vibrantes, na parte de cima do vestido. Outra coisa, eu gosto muito da cintura mais marcada, e aí, a parte de baixo do vestido com tecido mais fluido, como eu falei com vocês, um tecido mais leve. Então, vamos supor aqui uma organza, até mesmo uma viscose, até mesmo um crepe mais leve no vestido. Eu acho que vai dar aquela sensação de caimento melhor. E aí, não vai marcar o seu quadril. E o que é mais importante, não vai dar volume a essa região. O tecido mais fluido, ele escorrega no corpo, né? Agora, um tecido mais encorpado, ou até mesmo babado, drapeado, esse tipo de coisa só vai aumentar ainda mais o volume nessa região. E não é, definitivamente, não é o que a gente precisa.